Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu quero abordar um assunto extremamente importante e que influencia em toda a nossa saúde. Eu estou falando do alisamento capilar e os outros itens que ainda irei desenrolar no decorrer deste vídeo. Primeiro eu quero pontuar que não existe nenhum alisamento capilar que não contenha formol. Isso é fato. Já foi comprovado que todos os alisamentos, relaxamento, selagem permanente, seja qualquer produto que vai alisar os cabelos, este contém formol. Por menos que seja, mais contém. Por quê? Porque é o formol quem alisa os fios. O problema da população mundial hoje em dia é a não aceitação. E por se deixar levar pelos padrões de beleza que a sociedade impõe, muitas pessoas acabam alisando os cabelos, adquirindo um câncer futuramente. Isso quando acontece de muitas pessoas não morrerem na hora da aplicação do produto. Além de causar morte instantânea, pode causar alergia e futuramente todas as pessoas que usam produtos que contém formol terão câncer. Eu não estou aqui para amedrontar ninguém. Eu não estou aqui também dizendo que todo mundo que fez vai morrer. Quem sou eu para dizer isso? Eu não posso dizer isso, mas eu estou abrindo a visão de vocês aqui para vocês compreenderem que quando vocês focam no alisamento do cabelo e esquece de sua saúde futuramente, a preocupação que vocês não tiveram hoje de desistir da aplicação do produto de alisamento capilar terá no futuro que tratar uma doença antes prevenir do que remediar, porque o câncer é uma das doenças que mais mata. Existem diversos tipos de câncer. E se vocês me perguntassem hoje se o Vani vai ser um câncer de pele, será um câncer de pele ou poderá surgir um câncer de pele, não sei lhes dizer, porém sei que ele causa câncer e pode ser câncer em qualquer parte do corpo. O mais importante é que vocês entendam que esses produtinhos, por mais que venha lá atrás na embalagem dizendo que não contém formol, em sua fórmula sempre há uma pequena porcentagem para que o cabelo se torne liso. E quando vocês usam um produto desse e vocês sentem aquele cheiro fortíssimo, ali já sabe que a quantidade de formol está num nível bem elevado. E os profissionais de salões, eles não contam aos clientes que contém formol no produto. Por quê? Porque não quer perder o cliente. E ele também pode saber que aquele formol que ele está aplicando está fazendo mal à saúde dele, mal à saúde dos outros clientes que porventura estejam lá, não para fazer um alisamento, relaxamento, selagem permanente, seja lá o que for, acaba também aspirando, respirando aquele cheiro que está sendo aplicado no cabelo da outra pessoa. E quem está recebendo formol, ele já começa a agir diretamente na corrente sanguínea, se distribuindo por todo o nosso corpo. E como vocês sabem, a nossa corrente sanguínea é a que pulsa, que leva o sangue para toda e qualquer parte do nosso corpo. Esse é um assunto muito sério. Eu sei que muitas pessoas nem assistirão este vídeo e sei que aquelas que começarem a assistir podem não chegar até o final, porque não vão querer ouvir. Mas tudo que eu trago aqui é para mostrar para vocês, quando eu faço um vídeo desse, informativo, é para alertar vocês do que pode acontecer futuramente e que vocês podem evitar hoje. Os meus cabelos aqui estão ondulados, vocês estão vendo. E como foi que eu fiz isso? Eu usei uma ferramenta que pode deixar o meu cabelo ondulado, que é uma ferramenta quente, eu simplesmente enrolo ele, aplico um levinho, um olhinho e deixo por um tempo e daqui a pouco eu solto e está as ondas. Se eu pentear e vai desmontar? Vai, porque o meu cabelo não é ondulado. Contudo, eu não usei uma química para ondular. Quem tem cabelos ondulados ou cacheados e porventura quer deixar liso, não é mais interessante vocês pegarem e hidratar bem os cabelos, depois secarem. Existe a chapinha que pode deixar o seu cabelo liso no tempo que você quer ir para um evento com o cabelo liso ou que você queira que ele fique por um tempo liso. Vocês fazerem isso do que arriscarem a saúde. Contudo, também tem que cuidar do cabelo durante o uso dessas ferramentas quentes. Mas o importante é não arriscar a sua saúde. Gente, isso é muito sério. E eu sempre bato na mesma tecla aqui que os produtos que contêm formol, parabenos, alumínio, dentre outros ativos ruins, causam câncer. Recentemente eu assisti um vídeo de um médico falando e mostrando que uma paciente teve câncer no útero e perdeu o útero. Sabem por quê? Por causa de uso de produto capilar que continha formol. E quem quiser assistir esse vídeo, esse médico retratando, deixa aqui nos comentários que eu deixarei o link para vocês assistirem o vídeo. Um assunto como esse, gente, não é brincadeira. Isso é coisa séria. Cabelo, a gente faz de tantas formas que a gente quiser, sem precisar usar química. E não se importem com o que a sociedade impõe, porque nós somos o que somos. Os nossos cabelos, eles dizem muito sobre as nossas raízes. Ah, Silvânia, mas você não tá aí com o seu cabelo ondulado, ele não é liso? É, mas eu ondulei da forma como eu já citei pra vocês. Eu não usei química nenhuma no cabelo. Quantas vezes vocês já me viram aqui no canal apresentando a vocês um produto que alisava o cabelo e não tinha formol? Eu nunca comprei um produto químico pra vir aqui mostrar pra vocês que aquele produto ali não contém formol e alisa o cabelo. Eu faço as receitinhas capilares as quais alinham os fios e tem aquelas que já deixam um pouco mais liso por questão de dias. Depois o cabelo volta ao normal. Receitas naturais. Então, a gente tem N situações as quais a gente pode mudar o cabelo sem precisar colocar a nossa saúde em risco. E como eu já citei em diversos vídeos, vou citar nesse também. Se formol fosse bom para a raiz do cabelo, o comprimento dos fios, a nossa corrente sanguínea e o nosso couro cabeludo, ele não manteria o defunto, um cadáver intacto por muito tempo. Por aí vocês já tiram as conclusões de vocês. Eu não estou aqui pra dizer que você deve ou não deve usar. Eu gostaria de coração que vocês não usassem. Eu estou tentando instruir e ajudar a vocês. Porque o meu objetivo aqui é trazer a verdade. Tudo quanto eu faço é com muita seriedade e compromisso. Porque eu sei e tenho consciência de que estou influenciando pessoas. Muitas de vocês devem recordar que eu já postei aqui um vídeo usando o Terapia Tox. E o Terapia Tox, ele promete um alisamento nos fios. Deixa os cabelos brilhosos, sedosos, macios. De fato, é um produto que não contém formol. Silvane, por que você está afirmando? Porque eu usei o produto e o produto ele não proporciona tudo aquilo que ele fala. Contudo, ele tem um silicone rico em sua composição que ajuda a deixar os fios mais brilhosos, mais sedosos. No entanto, quando a gente lava, acabou-se tudo. Por que isso acontece? Porque ele não tem formol. Ele é um Terapia Tox. Ou seja, ele é uma Terapia Capilar. É um produto que não contém formol. Silvane, então, eu que tenho o cabelo cacheado, eu posso usar e vai alisar? Não vai. Porque ele é só uma Terapia Capilar. É como se ele fosse uma Hidronutrição. Que a gente aplica, hidrata, nutre os fios e baixa os fios. Mas nem essas coisas lá não, tá? Então, não se empolguem tanto não. Mas é um produto que merece crédito pra quem quer ter um cabelo brilhoso, sedoso, alisado, não alisa. Aí tem o Fioterapia. Tem não sei o que lá de terapia. Tudo contém formol. Eu vi os questionamentos de umas meninas no Instagram de uma blogueira falando que o produto tinha cheiro. Aí eu comigo aqui na minha mente. Realmente, se o produto tem aquele cheiro mais forte, então tem uma grande elevada quantidade de formol. E a blogueira que faz a propaganda do produto, que inclusive trabalha na marca, que eu não vou citar nomes. E também não vou citar a marca. Existem Enes Fioterapias, mas essa é uma específica, porque eu também acompanho a blogueira, porque gosto dela, por ser uma pessoa simples. No entanto, eu não vejo que aquele produto, ele seja um produto sem formol. Por quê? Porque ele alisa o cabelo. Alisa mesmo e também porque ele tem cheiro. E os comentários das meninas durante a apresentação desse produto eram assim, da gente ler e ter vontade de dizer assim, realmente você não pode usar, porque se tem esse cheiro forte é porque contém formol. Mas como eu não gosto de criticar o que os outros fazem, nem ir lá e desfazer do trabalho dos outros, eu também não disse nada. Eu apenas li os comentários e deixei lá. Porque hoje em dia a gente só não tem as informações que não quiser. Tantas pesquisas e tantos artigos científicos em aberto que a gente pode ter acesso e se instruir cada vez mais e prevenir de uma doença grave. E muitas pessoas preferem cuidar aos outros do que cuidar de sua própria saúde. Então, quero dizer pra vocês com esse vídeo que todos os produtos que vocês forem comprar, se realmente prometer alisamento nos fios, ele contém formol. Por mais que o rótulo diga que não, mas lá dentro do produtinho tem uma certa quantidade de formol. Dúvidas? Deixem suas perguntas aqui nos comentários. Beijinhos. Até mais. Tchau. Tchau.